Vite-me tu, não comas assim, em frente das pobres. Dale! Ui! Vinte miti. Minha voz, meu que tô. Eu pego assim, ajuda-me. Como eu me molesto esse miti? Aqui sigo. Dá um pedacito. Só um pedacito. Nossa, miti mostoso. Pegas-o tu. Ui! Graças, é uma migraça. É algo. Slap, miti. Mira, wey. Se trae contra mim esse miti. Ui! Não me enganche, wey. O que é que faz esse miti? Os miti não comem hueso. Dá-me um hueso a mim. Eu sei como um hueso, wey. Vite-me. Slap, miti. Os queriam, miti. Vejam pegado no techo anoche, miti. Ai, eu te sigo. Sói, sói, sói me abri. O que é que eu sou de mito? Eu te cuido pelas noites. Eu perdeo menta streamers. Não sei assim, tu. Os queriam, miti. Os queriam machucar para mim? Os queriam, miti. Os queriam, miti. Os queriam moer para tuas quegras. E aí E aí 1 2 1 3 3 3